Nunca mais dormir na vida Ok Sem ter efeitos de privação de sono Ou preferias adormecer e nunca mais acordar Consciente de que estavas num sonho Houve uma altura que eu dizia que eu ia morrer a dormir Desenvolvia Só um medo, acho que era medo Acho que era um medo De me deitar à noite Então deixei de dormir O teu sonho interfere na realidade Mas se for ao contrário Quando a tua realidade Parece um sonho ou um pesadelo Quando a realidade não parece real Ela é tão Sinistra Porque entra em choque Porque entra em choque com a realidade da outra pessoa E depois tu próprio Começas a questionar A egoísmo, tua parte Tu dares-te bem com uma pessoa E ela estar nessa fase E precisar que tu Estendas a mão Mas tu não compreendes E afastas-se Tu podes esperar de uma pessoa Que te ajude num momento difícil E a pessoa Porque não tem essa proximidade Não te vê dessa maneira Não te ajuda Porque está também num momento difícil Não te ajuda E sabendo todos os problemas do mundo Tu sabes que há imensa gente a sofrer E tu não estás a dar o teu melhor Por toda a gente que sabes que está a sofrer Da tua rua Ou da Ficadão Não é o facto de tu antecipares Que vais ficar desconfortável Que te retira O desconforto Eu acho que é tipo Mete-te uma Mete-te uma rolha E depois é que ele volta Eventualmente Está resolvido Não está Mas volta-te em parada Aquele gajo Fala como se Eu lhe devesse alguma coisa Coisa que eu não devo E como se estivesse a fazer Um grande feito para a humanidade Porque está a corrigir o modo verbal Eu acho isto verdadeiramente fascinante Também Um gajo recebe crítica À sua integridade moral Mas o que o incomoda mesmo Fica cego É linguística Não É uma pessoa Que o faz sentir inferior Em intelectual Lá está Não deixa de ferir a tua sensibilidade Não deixa de ser Uma relação potencialmente tóxica para ti E tens todo o direito De te afastar Não quero deixar tudo Em pratos tão limpos Que sou muito Sou bruto Sou agressivo Abra Mas já pensaste Nem sempre podes tirar as marchas Para É uma última analogia Tu ias pensar Já Ele te sentiu isto nesta altura Mas atenua De caralho Respeitas as pessoas Não andas a fazer merda Limpas a merda que fazes Vives na sociedade Sabes viver na sociedade Para mim viver na sociedade Nem é respeitar as normas É cooperar Para chegar mais longe Para por exemplo Fazer evoluir as normas E às vezes isso significa Que não as vais respeitar Não andas a fazer merda No sentido em que A realidade E o sonho Parecem um bocado difusas Podem ser sintomas de privação de sono Pode ser por outras razões Mas há várias interpretações possíveis Da realidade Das últimas semanas Nomeadamente Para mim E ocorreu-me Uma questão Tu preferias Nunca mais dormir na vida Ok Sem ter efeitos de privação de sono Ou seja Tinhas todo o tempo Todo o tempo passas a dormir E cansado Não terias E vivias Ou preferias Adormecer E nunca mais acordar Consciente De que estavas num sonho A primeira opção Viver Sem ter Sem ter Sem ter que dormir Nem ter efeitos de privação de sono Sim, sim, sim Completamente Eu acho que dormir É uma perda de tempo Ok Na forma como eu vejo as coisas Acho que dormir Acho que dormir Se eu Não ficasse cansado Acho Acho Era muito mais produtivo Existe muitas coisas que eu quero fazer Que não posso fazer Porque estou cansado Muitas vezes Mas estás a contrapor isso Com uma opção Pessoal Sim, sim Que é Estás num sonho Em que podes fazer tudo o que quiseres na realidade Exatamente Sim Mas não estás a fazer as coisas Estás a ver na realidade E o que é que importa? Aquela é a tua realidade Tu sabes que estás num sonho É tipo Matrix, não é? É diferente Porque no Matrix Tu Quando estás consciente que é um sonho Aquilo incomoda-te Porque sentes que a tua vida é uma mentira Mas tu estás a sonhar E podes ter consciência disso Na maneira como nós sonhamos E não sabes Sim, é completamente Percebes? Até podemos estar a sonhar agora, não é? Exato Sim Podemos imaginar isso Não Podemos mesmo Podemos, claro É simulação Para mim o deal breaker é Felicidade E tristeza Ou dor A felicidade Quando estás num sonho É incrível É vivida com toda a intensidade Nunca passaste por isso Mas continua a tua teoria Mas a tristeza Na realidade Os sentimentos negativos Têm Têm um presente E têm um futuro Algo dói-te Porque vai doer no futuro À partida Se não for uma dor física Não Na realidade O problema depois é a memória Os traumas Com que ficas E etc Imagina Não queres ter um acidente de carro Por causa das escuelas Com que vais ficar Físicas e psicológicas Por exemplo Mas se for um sonho E tiveres um acidente de carro E tu souberes que estás a sonhar Não interessa Mas é importante saber Que tu estás a sonhar Sim Isso é importante Mas por outro lado Para ti é mais importante Viver de facto as coisas Sem a perda de tempo Que é o sono É o que tens de ponderar Eu preferia sonhar Viver num mundo Completamente onírico Em que tu podes viver com intensidade As coisas boas e as más Se tiveres consciência Que estás a sonhar Não terlas Não controles necessariamente Passar por cima Ou apagá-las É o teu sonho Exatamente Após apagá-las Mesmo assim Eu acho que preferia Eu acho que preferia estar Eu acho que preferia estar A viver numa realidade Em que não precisasse dormir De toda Ok Porque Mas pá Porque não é só dormir É tudo aquilo que dormir Se for mal feito Como tu e eu Acho que é uma Das poucas coisas que nos une Como seres humanos É Uma gêna de sono muito barca Nós temos uma Mas é não Uns hábitos Não mas isso chama-se Higiene de sono Ah é Um termo técnico aí Sim What the fuck Se tiveres uma rotina de sono Tens uma boa higiene de sono Mas sabes que é engraçado Eu não sei se estás a falar De sonhos E eu disse Queria falar sobre um sonho que tive Ou se foi uma série Ou é a randa Tu falaste sobre sonhos E eu lembrei-me desta ideia É engraçado Porque Um dos momentos Eu não digo que seja Um momento mais Mais marcante Para mim Porque eu acho que não tenho Um momento marcante No sentido em que Não tenho nada Da minha vida Que Que foi tão marcante Que a partir daí Toda a minha personalidade Se alterou em relação a isso Mas há uma cena Muito engraçada Na minha vida Que Que é por causa De um sonho Que eu tive Que me fez Perder muitos anos de vida Acho que Um sonho em específico Um sonho em específico Fez perder anos de vida O que é que é Para fazer perder anos de vida Envelheceu-te Já No sentido em que Eu deixei de dormir Por medo Até Tinhas medo de adormecer E viver esse sonho Eu vou-te contar Eu não sei Se calhar já te contei Toda esta conversa Se calhar já te contei Mas Houve uma altura Pai há dois anos atrás Que eu sempre que me deitava Pronto Acabou o podcast O sonho é real Não Ele desenvolvei uma coisa Muito esquisita Que foi Eu não gostava de ir dormir Eu não gostava de ir para a cama Porque sabia que Aquele momento Em que sabias que ia sofrer Porque isso ia acontecer Eu nunca fui uma pessoa De sonhar No geral Quer dizer Eu sonho Mas eu não me lembro Há sonhos que me lembro Mas são coisas muito Pontuais Nem sequer falo Eu sei que é um sonho Mas houve uma coisa Muito engraçada Que houve uma altura Que eu dizia Que eu ia morrer a dormir Sim Lembraste disso? Pronto Isto é muito engraçado Porque vendei Porque Eu desenvolvia Só um medo Acho que era medo Acho que é meu medo De me deitar à noite Então deixei de dormir Durante Ficavas acordado Mas eu não me lembrei Eu vou te dizer Se não é sinistro Houve um sonho Eu não me lembrei Isto é cobrou Isto é Mano Estou a ser 100% honesto Não estou a querer dizer isto Só para ter que Tipo Ai confiou Bonito Não O máximo que eu tive Foi 3 dias sem dormir E tipo É horrível 3 dias sem dormir Mesmo completos? Sim Isso Para quem está a ouvir E já alguma vez passou Tipo Um dia é horrível Desde 3 dias É tipo Eu adormeci a meio De merda Estava a fazer Adormecia E houve Durante Isso foi Tipo Há 3 meses Da minha vida Ou 4 meses Que eu não conseguia dormir Ou ia dormir E estava com medo E tive um sonho Memorado Memorado Que foi Como eu andava Muito cansado Eu não sei Se tinha visto A minha mãe Com aquele casaco Posso ter visto Mas eu não me recordo Lembras-te daquela cena Que tu falaste De memórias fabricadas Sim Que é uma coisa Que eu posso Mas não me recordo Mas a minha cabeça E quando estás com a prevação de sono Piora Tens dificuldade Em reconhecer A realidade A vista aconteceu Foi aqui que começou tudo Aconteceu Que foi mesmo esquisito Que foi Eu comecei a desenvolver Essa coisa De que Eu vou morrer a dormir E comecei a ir para a cama A pensar Eu vou morrer a dormir Eu vou morrer a dormir Tenho medo Tipo não quero dormir Tens essa obsessão Tens essa obsessão Sempre que és Eu vou morrer a dormir E depois até Acho que desabafai Na altura Eu lembro-me Desabafás comigo De que estavas a ter Muitos problemas de sono E lá está E eu dei-te indicações Daquilo que já tinha feito Para melhorar o meu sono Exercício físico Alimentação X e Y Eventualmente Uma melatonina Diz ao médico Se estiver muito grave Três dias sem dormir Nada Continuar Isto passa Se tem pensamentos obsessivos Antes de ir dormir Que são negativos Para si E para a sua saúde mental Por favor Consulte um profissional de saúde O seu amigo Pode saber Mas o mais provável É que não faça A minha medida Exato Que condição E de preferência Não com dois anos de atraso Essa parte também é importante Também ajuda Mas engraçado Conta-me lá o sonho É isso É isso Eu já posso Eu já podia ter visto Aquele casaco da minha mãe Mas eu não me recordo Mas sonhei que Bro É o meu marado E é um sonho Que eu recordo Muito bem bem disto Porque eu não estava A ver as coisas de cima Eu estava a ver As coisas De várias perspectivas Da minha perspectiva Da perspectiva da minha mãe Que entrou no quarto E das perspectivas Ou seja Eu não Estás a ver Aquele pessoal que diz Ai eu sonhei E estava a ver-me de cima Sim Eu não me estava a ver De cima Estás a ver Eu estava a ver De belados Ok Do lado da minha mãe Como se fosse uma sala de espelhos Não era uma Ou seja Eu vi tudo Estás a ver O que estava a acontecer Ok Ou seja Basicamente a minha mãe Entrou no meu quarto Estava atrasado Para qualquer merda Não sei Abriu a persiana E eu estava morto Na cama Estás a ver Estás a ver Eu estava a ver E vi a reação Da minha mãe Caraca E a minha mãe Estava com um casaco Que eu nunca tinha visto Aquele casaco Na minha vida Estás a ver Ok Um dia depois A minha mãe Estava com esse casaco Em casa Tinha comprado Ok E eu comecei a bater Bem mal Aliás A minha mãe Hoje não usa esse casaco Por contexto da história Que eu disse Ela tipo Não usa esse casaco À minha beira Agora É engraçado Porque pode ser Eu já podia ter visto Aquele casaco Nesses dias Estás a ver E acreditar Que no sonho Viste Não Eu já podia ter visto O casaco E achar Que estava tão cansado Que eu vi o casaco Mas não me bateu Porque estava cansado E depois vi o casaco Sabes o que é que também É muito possível É que tu tenhas sonhado Com um casaco Completamente diferente Mas tu depois juntaste As peças Quando viste a tua mãe Com o casaco Mas foi tão real Estás a ver O sonho foi tão real Que eu E isso foi o tipo O pico Foi o pico O sonho Eu quando tive Uma fase mais grave De insónios Tinha várias vezes Momentos desses Olha uma coisa Uma coisa Que me aconteceu Uma vez Foi Não saber Se já Tinhas estado Fisicamente Com uma pessoa Ou não Momentos Acontece mais vezes Se isto aconteceu Porque tu Acreditas E se isto aconteceu Depende Não mas Era imagina Uma pessoa que eu sabia Que existia Porque era por exemplo Amigo 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 em comum No facebook Conhecias através Do mundo digital Sabias que aquela pessoa Existia Ela sabia Que tu existias Claramente Até já podias ter trocado mensagens Ou que fosse com essa pessoa E eu não me lembrar Se eu já tinha visto Aquela pessoa fisicamente Ou não Se já tinha estado De cara a cara Porque conhecia De vista E era uma cena Muito estranha Mesmo muito estranha E acho que Assim que me recordo Agora tu falaste Isso é Sentires que Que o teu sonho Interfere na realidade À partida seria isso Mas se for ao contrário Quando a tua realidade Parece um sonho Ou um pesadelo Quando a realidade Não parece real Já tiveste isso Acho Acho que Acho que Nunca tive Mas sendo que Parece que dois mundos se juntaram Estás a ver? Naquela altura específica Da minha vida Que parece que eu não estava A conseguir saber O que é que era Ok Eu estava cheio de sonho Sempre Sim E obviamente Que eu tinha consciência De que Eu Porque a parte lógica Do meu pensamento Era Eu já não durmo Tipo há uma semana Dormi Numa semana Dormi 10 horas Estás a ver? Estás-me cansadíssimo Sim Obviamente que há coisas Que eu vou achar Que estão a acontecer Que não estão a acontecer Ou há coisas Que eu posso ter visto Que não vi Sim Ou estou a associar Merdas que eu sonhei E posso achar Que está a acontecer E não estão a acontecer Naquela coisa em específico Eu não consegui Tipo desassociar Uma coisa da outra Percebes? Está tudo misturado Foi uma coisa tão forte Que parecia que até Me estavam a agarrar Mano Bem amarrado Bem amarrado E eu foda-se Eu bati-me Mano Que é boi borrado Há uma frase De um filme Salubérrimo Que é o Fight Club E há do Fight Club É sobre isso Exato With insomnia Nothing's real Everything's just a copy Há a copy Há a copy Há a copy Há a copy E essa Sensação é horrível Mas aquilo que eu Estava a perguntar Há pouco É o inverso Que me aconteceu Por exemplo Quando estava Com uma Com uma amiga minha E ela Estava a ter um ataque Psicótico Mas foi uma cena Que durou semanas E durante aquelas semanas Eu falava com ela Numa realidade E depois De manhã Por exemplo E à tarde Falava e ela estava Numa outra realidade Completamente distinta Como eu sabia Como eu sabia Que tinha vivido Aquilo de manhã E à tarde Era muito difícil Para mim Tentar Empatizar Com aquela pessoa Que estava numa realidade Completamente distinta Da minha Do nada Começava A acusar pessoas De terem feito X ou Y E faz-te questionar Mesmo No caso Também não andava A dormir bem Nessa altura Mas faz-te mesmo Questionar Se O que é Que interfere mais Entendes? Que aí a realidade É tão Sinistra Porque entra em choque Porque entra em choque Com a realidade Da outra pessoa E depois tu próprio Começas a questionar A tua E tu próprio Começas a questionar A tua Claro E se for uma pessoa Muito próxima De ti Tu começas a entrar Na realidade dela Começas a achar Que o que ela está a dizer É perdão Pois exato Começas a duvidar Exatamente Começas a perceber É tão próximo De mim Que se calhar Eu vou mudar a isto E até te deixas De reconhecer Nisso Porque por exemplo No caso Houve uma certa altura Que ela me atacou Acusou-me Coisas impensáveis E eu Ela está mesmo A dizer isto A sério Ela estava a dizer Que eu Que eu tinha contado Um segredo importante Dela A mãe dela Uma cena assim Isto não É uma coisa Absolutamente impensável Como é que ela está Nesta realidade Mas achava mesmo Que era verdade Ela achava mesmo E a minha frustração Perante isso Fez com que Eu deixasse Eu tivesse atitudes Nas quais não me revejo Entendes? De uma pessoa Que claramente Precisava de ajuda Que eu gostava muito Que era a minha amiga E era para isso Que lá estava De repente Eu já estava A excluí-la Porque já não me era Já não me era possível Empatizar com ela Foi um fenómeno Mesmo sinistro E tu tens uma pessoa Com quem estás Todas as semanas E de repente Continuas a estar Muito com ela Só que toda a perceção Da realidade Daquela pessoa Mudou Mas não achas Também de certa forma A tua incapacidade De ajudar Não afeta nisso? Afeta imenso Pois É isso mesmo Mas também lá está O Francisco O Chico Não é um Um expert Eu não estou a dizer Que tem que ser Aquilo que o Francisco Estava a fazer É tentar ajudar Ao máximo que sabia E para chegar a um ponto Que também Não, mas aquilo Aquilo não é O que te aconteceu Tipo alguém estar A precisar Da tua mão E tu não conseguires dar Caralho Que se está a pensar Com a pessoa E ficaste tipo Mano isto não é para mim Estás a ver E depois até aí Não, mas eu na altura Eu não contei o tal Segredo à mãe dela Mas eu arranjei O número da mãe dela E liguei E disse Isto está aqui Uma coisa muito grave Para passar-se Por favor Leve a sua filha Um psiquiatra E a mãe não levou Levou meses depois Mas diz-me uma coisa A egoísmo Tua parte Tu dás-te bem Com uma pessoa Tipo A tua amiga Sim E tua E ela Estar nessa fase E precisar Que tu Estendas a mão Mas tu não Compreendes E afastas-se Se é egoísmo De tua parte Ou será egoísmo Também um bocado De parte dessa pessoa Porque não Que não está Obviamente Sessão Daquilo que estava Fizer e a fazer Mas achar Que tu tens que ficar Percebe o que eu vou dizer Percebo E é Será egoísmo De tua parte Não queres ajudar A pessoa Ou será egoísmo Também um bocado Da parte dessa pessoa Obviamente Que a percepção De Relave Se calhar É menos incorreta Dessa pessoa A questão é Tu percebes Que aquela pessoa Precisa de ajuda E tomas a decisão Calculada De Eu não vou ajudar Porque me está A meterem Demasiado trabalho Mas há muitas pessoas Para quem fazes isso Tu sabes Então com a internet E sabendo todos Os problemas do mundo Tu sabes Que há imensa gente A sofrer E tu não estás A dar o teu melhor Por toda a gente Que sabes Que está a sofrer Da tua rua Estou a ficar nisto Ia dizer isso Ia saltar Ia dizer Turcomanistão É isso Percebes É egoísta Da tua parte Depende Depende Do sentido De responsabilidade Que tens Quando estás a falar De uma pessoa individualmente Por aquela pessoa Eu Quando considero Alguém amigo Pá Esforço muito Por ajudar E de algumas pessoas Espero isso Mas às vezes É uma coisa ingrata Porque tu podes esperar De uma pessoa Que te ajude Num momento difícil E a pessoa Porque não tem Essa proximidade Não te vê Dessa maneira Não te ajuda Porque está também Num momento difícil Não te ajuda Porque Não se apercebe Não te ajuda E isso não é necessariamente Um defeito de caráter Não estou a dizer isso Mas tu és Uma pessoa bastante assim No sentido Em que Em que Te distancias Das pessoas Em muitos momentos Em que as pessoas Podem achar Mas porque tu és Uma pessoa Que naturalmente Se isola muito E Isso faz parte De De conhecer E de te E de te aceitar Sim Mas por exemplo Eu Não é Não é Por mal Que Sei lá Eu se conheço Uma pessoa Se gostar Do meu Familiar Próximo Alguém próximo De mim Eu não digo Que possa ser Um bocado Indiferença Não digo isso Mas como eu Passo as coisas E é errado Eu não aconselho a ninguém A fazer isso Quem estiver a ouvir Não faça isso Tipo Não pedir ajuda Não falar O que for Mas como eu passo as coisas Sozinho Porque há uma estupidez Mas assim que eu Resolvo as merdas Comigo próprio Eu acho Eu tenho a tendência Quase que muita gente Também tem que é Se eu faço isto As pessoas também Têm que fazer Percebes Sim Mas Repara numa coisa Tu sabes Olhando para os outros seres humanos Que muitas vezes Quando As pessoas acham Que estão resolvidas Com elas próprias Não estão Ah eu lembro disso O que é que te diz a ti Que estás resolvido Contigo próprio Hum Tu sabes Que atuas Da maneira incorreta Vamos por assim Porque passas pelas coisas sozinho E estás bem resolvido Contigo próprio Eu não disse Estava bem resolvido Contigo próprio Disseste Disse Disse mesmo É que se é que se disse Eu resolvo Não desculpa Não foi assim Eu resolvo as coisas Comigo próprio Resolvo é diferente Resolvido Significa que resolves Assuntos que são muito duros Para ti Não é literalmente Estás bem resolvido Eu acho que é tipo Mete uma Mete-se uma rolha É isso Depois é que ele volta Eventualmente Está resolvido Não está Mas volta-te em parada Às vezes não Depende do momento Eu vou marinar Às vezes volta picante Ele não gosta lá muito Mas estiver a dizer vai Não sei mano É marado É marado Mas não achas que era saudável Desenvolveres um mecanismo Para saberes Se estás bem resolvido Ou não Eu tenho um mecanismo Que vejo as coisas Eu consigo ver agora as coisas Seja a escrever Seja a fazer Mas quando tu vês as coisas Quando identificas Terminado sentimento Ou terminado fenómeno Só por o identificar Significa que já o resolveste Não, mas eu consigo identificar Eu sei que isto me vai deixar desconfortável Mas depois ficas desconfortável na mesma Não é o facto de tu antecipares Que vais ficar desconfortável Que te retira O desconforto Não é Por exemplo Mas se calhar acontece contigo Que é Se tu estives a ver o problema Ou identificar Disseste uma palavra E há Identificar o problema Percebes? Tens que ter soluções para ele Sim, mas é importante Primeiro identificá-lo É o primeiro passo É um passo Mas isso também te dá Uma falsa sensação de segurança Gente, eu sei o que isto é Exemplo É um exemplo um bocado tétrico O que eu vou dar Mas por exemplo Morre um familiar próximo de ti Mas vamos assim mesmo Forte Morre o teu pai Tens um pai e uma mãe E o teu pai morre Não é porque tu passaste pelo luto do teu pai Que 20 anos depois Por exemplo Vais saber passar pelo luto da tua mãe Tu sabes que aquilo vem Percebes? Provavelmente até já te tentaste preparar Tu podes tentar preparar Mas tu sabes É o que eu quero dizer Provavelmente até tentaste preparar Exato, exato Mas não podes dizer Ah, eu já vi isto a acontecer Porque nós nunca lidamos com as coisas da mesma maneira Estamos em situ Somos pessoas diferentes Estamos em fase de vida diferentes Estamos em circunstâncias diferentes Exato Sei lá Eu estou bem Agora Se Era mais fácil Tipo às vezes não ser tão burro Era Já faz parte Porque se eu não fosse cair tão burro Eu não era tão burro Escreve isso nos cifras Estás a falar aí de ser burro emocionalmente? Porra, mano, que asma E é isso que te frustra? Ah, sentias que és inepto? É isso? Imagina Boa pergunta Será que me frustraste? Quero-me a Danilo Oliveira Não, tipo Ou sim Ou sim, se calhar sim Sabes porquê? Porque tu és uma pessoa Bastante pacata Tu Não Tens grandes amores Normalmente não tens grandes óbvios Mas há uma pessoa que tu detestas É Pronto Porque te faz Porque te faz Sentir Intelectualmente inferior Não Sim Era aquilo que tu dizias à pão Sim, mas isto é diferente São duas assuntas diferentes O que é que faz? O que faz-te sentir E te sesta imensas vezes Não sei se está a ver isso Esse gajo Não é de sentir Tipo intelectualmente inferior a ele Ok É sentir que Toda a gente Tipo tem falhas Acabatá-me tem falhas Com certeza Sim É forma como tu O exemplo que eu te dei Quando eu usava imensas vezes O devias de fazer O de Mas o que é que faz? É isso É isso que eu vou dar o exemplo Não fales do meu Mas eu vou falar do teu Para poderes passar para ele Que é Tu Como é que tu me corrigiste as coisas? Falar comigo Bruno, uso isso Usei isto Mas nunca falaste para mim Num ponto de vista Tipo Superior Nunca estiveste a falar comigo De cima para baixo Sim Aquele gajo Fala como se Como se Para começar Eu lhe Divesse alguma coisa Coisa que não Mentira Coisa que não me deu E como se Tivesse a fazer Um grande feito Para a humanidade Porque está a corrigir O modo verbal Sim Ou uma vírgula Ou um ponto final E isso é que me irrita Que é Mano Tu não és um avenger Estás a ver? És um gajo Onde é que ele mora? Um carvalhido Mas um gajo carvalhido E tu falas Como se desse a fazer Um grande feito E quando estás a chatear as pessoas Porque ok Há erros Queres corrigir? Podes corrigir Como é que vais corrigir? Não é falar Tipo De um ponto de vista superior Porque Além de se calhar Eu me sentir um bocado inferior Intelectualmente Sobre este assunto O que vais Tipo O que vais fazer Ou seja A atitude que vais ter de mim Não é uma atitude Tipo de boa Não é uma atitude negativa De minha parte É o que podes passar Para isso Em tudo o resto Que é Se tu estás a tentar Educar uma pessoa E eu nem queria falar Isso na política Mas podemos falar Não é uma política Isso na política Se queres educar uma pessoa Para essa pessoa E se tu achas Que essa pessoa Tem potencial Que é sempre aquela Desculpa estúpida Que as pessoas arranjam Para mudar Então tu tens que falar Com ela Da forma como tu achas Porque tu é que és Intelectualmente Tipo Acima Então tu devias perceber Como é que essa pessoa Quer ser falada Estás a ver? Então tu Com o mais muito Inteligentinho Tens que perceber Não, eu quero educá-la Mas sei como é que eu vou educá-la Porque eu sou mais Inteligente desse burro E não é o que acontece Mas O prisma da análise Não precisa de ser Apenas esse Isso é o que tu sentes Tu sentes-te inferiorizado Então achas Que aquela pessoa Para ser Coerente Com a sua Postura De superior Teria que Se superiorizar Também nisso Para aquela pessoa Pode ser Apenas e só Algo que incomoda O que é? Um erro? Uma obsessão Está bem Mete a obsessão no cubro Pronto Percebes? Quando é demais É exagir E isso faz com que Desrespeite a tua sensibilidade Pois faz Pois faz Mas é que faz mesmo Porque não te dá direito Porque não te dá direito Mano imagina Não tens Tu por saberes Ou porque Tiveste Fundos para isso O que for E tu estás a usar Essa merdinha Para embirrar Com o trabalho De outras pessoas Se fosse o conceito Mas é uma merdinha Mano vai-te foder E desculpa dar a fala assim Mas irrita-me bro Eu sei que te irrita Mas eu quero ir Um bocadinho além disso Eu sei Desculpa Eu sou burro Eu não consigo Fiquei atrás Desculpa De alguma forma Pronto Vamos ter que terminar O episódio Que o cara está a ferir comigo Não Não estou Polémica Não A questão é Tu tens as tuas sensibilidades Claro São conas São Não Toda a gente tem Não Não sejas Autodepreciativo Aquela pessoa Também tenhas dele Mas eu não uso Será que tu Claro O problema é que ele Interferiu na tua esfera Mas conseguiu Conseguiu entrar Numa esfera Que a maior parte Das pessoas Não entra Porque tu recebes Muito Eu acho isto Verdadeiramente Fascinante Também Um gajo recebe Crítica A sua integridade Moral Não sei se alguma vez Recebeste ameaças A integridade física Não Mas sabem que eu sou O Gondomar O que vais fazer Para aqui Coitados Olha Anda até comigo Aqui a Gondomar Onde Mas Mas está sempre A sofrer ataques Ao caráter A integridade A integridade Artística Até A qualidade Tirou-lhe Tiram-lhe os posts O Instagram Exatamente De dois em dois posts Sim Isso até é outro tipo Mas o que o incomoda mesmo Fica cego É linguística É uma pessoa Que o faz sentir Inferior Em intelectual Claro Não Pois é Pois é mesmo Eu acho que para mim Seria o oposto E é interessante pensar Para a generalidade das pessoas O que é que seria O gastro acha-se mais giro Que tu Giro? Sim Então Mano imagina Se alguém me fizer sentir Intelectualmente inferior Eu adoro Eu não Imagina Eu gosto de sentir Que se fosse desafio Tu és uma pessoa Tipo Eu aprendo muito contigo Mas há o tom O tom aqui é que é fundamental Eu estou com o que ele fala Contigo é diferente Ao falarem comigo naquele tom É um tom Sim Eu acho que é muito contigente Eu acho que é também Da forma como tu és educado em casa Como tu Eu tenho Já falei aqui Já falámos aqui no lance Um dos meus Sei lá Se não Eu vou dizer Tico calcanhar daquilo Mas uma das minhas Insuências que eu tenho É não ter ido para a faculdade Sim Certo? Já falei aqui Tipo Eu não escondo esta cena Não escondo que Eu sou uma pessoa Uma pessoa que Eu não sou burro Eu não me considero uma pessoa burra Tipo é longe disso Eu não me considero uma pessoa muito inteligente Dentro da média Está-se bem Sou um 12 Passa Mas Que Eu sei onde é que tu me és mim Onde é que eu falho Eu sei que na escrita Tipo eu falho Percebes? Tipo eu sei que tenho isto Sim E quando tens uma pessoa Que tipo vai lá sempre Tipo a mim Uma vez passa Duas passas Três passas E depois tendo em conta Sei lá A personalidade que eu tenho Sentes que é bullying? Não, não sinto que é bullying Mas sinto que Sei lá Não ia dizer isto Mas sinto que me irrita Imagina Imagina Que o teu problema Em vez de ser esse Era por exemplo O tamanho do teu nariz Tinhas um nariz muito grande E não gostavas Sabias que lá estava Sabias que o defeito lá estava Mas o nariz Eu não posso mudar Isto posso Estás a ver Pronto Então Lá está Então Eu acho O que te frustra Se calhar És tu próprio E não ele Sim Mas não Imagina Eu Tenho muitas frustrações Com o meu próprio Ok Este podcast Bem-me ainda dá mais isso Ok Porque me vejo Às vezes Tenho que ser o final da língua Porquê? Não, mas porque me vejo Então eu vejo-me a fazer coisas E penso Que puta Também vejo o progresso Sim, mas olho para mim E penso Que deficiente Estás a ver? Que puta Se cala-te, burro Às vezes penso isso de mim E está-se bem É normal pensar isso Sim Mas Se tivesse Um puta De um grande das bifes Estás a ver? Mano, eu não podia fazer nada Contra os bifes Percebes? E sem ofensa Quem tem grandes bifes Mas aquela pessoa Aqui está sempre a dizer Tens grandes bifes Tens grandes bifes Tens grandes bifes Tens grandes bifes Mano, mas Tipo, o que é que eu posso fazer Com os bifes? Estou a falar daquele Bully de escola Estou a falar do bully de escola Que muita gente depois Não aceita ao longo da vida Se calhar como tu não Fisicamente nunca sofreste Foi mau exemplo Mas é a pessoa que te está Sempre a apontar o defeito Que tu sabes que tu tens Mas é isso E a tua frustração É não conseguires melhorá-la É isto É isso Então a tua frustração No final desta sessão terapêutica Não é contigo É É contigo próprio Não Porque não melhoraste Comigo próprio já sempre tive É É uma acrescentar a outra Ele já tem aquela Eu comigo sempre tive isto Ir lá tocar na ferida Só piora Tipo, eu sempre tive isso Tipo, eu tive professores a dizer Ai, tu não sabes desenhar Para desenhar Tipo, eu tive professores a dizer isso Tipo, eu sempre tive Tipo, nunca ninguém me disse Qual era burro Tipo, olha Tu és burro Não consegues fazer uma coisa Mas sempre me disse Mas Se disseram-me qual era Pronto, a cena de preguiçosa Ok, está-se bem aceito Mas nunca Mas sempre Sei lá Coisas que eu gostava de fazer Nunca ninguém me disse Que eu conseguia fazer Estás a ver Tipo, a minha Mas tu é contra o mundo Não, não era eu contra o mundo Ninguém odeia Essa forma de pensar Não era Mas sempre me disse Tipo, olha Vai para este lado Que é mais fácil Não vais por este Tu não Não, eu ia Eu não Eu sempre ia Eu sempre ia Tu sempre obedeces Não, eu sempre fui para o mais fácil Ah, é mais fácil Isso é uma coisa Que sempre me irritou Tipo, agora em mim Agora Tipo, eu olho para trás E penso Poda-se Porquê que eu ouvi esta velha Porquê que eu ouvi este gajo Estás a Tipo, irrita-me Boé, bro Tipo, não E depois Talvez estes bacanes Que têm claramente Mais escolaridade que eu E uma forma de estar Muito mais Vou-lhe dizer Pai, eu não gosto nada Dessas palavras Não é verdade São pessoas mais intelectuais Que eu, estás a ver Na forma tipo académica Agora, deixa-me fazer-te Uma pergunta igual a ti Estás aqui armado Ok Estou num negócio Tão de pida quase Tão pideasco Tão pideasco Às vezes eu consigo me dizer Que é Estás aqui a falar Já Inseguranças que eu tenho Já disse E tu? Tenho um problema Manca-mo-lo, merda Estás aqui Manca-mo-lo Manca-mo-lo Sabe o que é que é isso? Não Sou ignorante Depois estás a ver Vai para o Gondomar e aprende E aprende como é que se escreve Não Inseguranças que tenhas Pronto, está aqui Uma minha Diz uma tua Mas é sincero Uma insegurança que eu tenho Daquelas que te irritam Estás a ver como me irritam a mim? E até está a tremer a perna Vou pensar Quando eu penso Tenho que dar a conta Não tens tempo para pensar Não ser entendido A vários níveis É o meu maior medo É aquilo que me enerva Minha insegurança Tu é não seres entendido É, imagina Às vezes pode ser Eu não me explicar De forma suficientemente clara Para que as pessoas percebam O meu ponto de vista Outras vezes É porque és mais inteligente Não, não, não Sim, sim Não, também pode ser isso Mas eu não estou a fazer Essa dicotomia Porque há várias maneiras Essa pode ser uma delas Obviamente que Tu não te apercebes disso E eu vendo-me Até no podcast Não faço esse julgamento Sobre mim Mas é perfeitamente possível Eu sou a pior pessoa Para me avaliar Como é evidente Agora a insegurança Por exemplo Tu gostares muito De uma pessoa Seja mais romântico Seja mais amizade Tu tens uma Uma boa relação humana Com uma pessoa E de repente Sentis que ela não te entende Ou de repente Ou vais sentindo Sentis que uma pessoa Não te entende Ou eu Sentir isso É uma coisa Que me dá Cabo do juízo Cabo do juízo Desculpa Desculpa Chico está velho Para não dizer uma coisa Mais forte Eu vou dar um exemplo Imaginem Já aconteceu até Com amizades Mas vou dar Num cenário romântico Que será mais fácil Para ilustrar Há muita proximidade Mas depois Não há compatibilidade Ou seja Duas pessoas Que se entendem bem Mas depois A vida não Não se proporciona Para estarem mais juntas É preciso provocar Uma quebra Porque na verdade Não querem deixar De estar juntas Eu sou aquele gajo Chato mesmo Vou ao tutano Das merdas Insisto Insisto Parece que quero esclarecer Tudo Tudo o que eu sinto Tudo o que a pessoa sente Ou mesmo ao fundo É ridículo Tens medo Que as pessoas Não te estejam a entender O porquê Que queres fazer as coisas Exatamente Porque quero deixar Tudo em pratos Tão limpos Que sou muito Sou bruto Sou agressivo Abra Mas já pensaste Nem sempre podes Tirar as marchas De prato É uma última analogia É verdade Eu gostei Eu estava à espera Deste momento De jogar as freitas Desculpa Mas é uma Mas é uma É um medo que me assola O de não conseguir limpar os pratos todos E voltando consciência disso Voltando àquele ponto Sobre ver as coisas Saberes que elas vão Vou tendo consciência disso Mas tenho que desenvolver estratégias Para poder deixar a mancha no prato Para poder largar Mas não consigo Isso é aquela grande diferença Entre mim e o Castro Por exemplo Sim Eu não largo Não leves isto Como uma ofensa a ti Ok? Não significa que tu sejas Desleal Mas é a minha lealdade Percebes? Por exemplo Aquela minha amiga Que teve um ataque psicótico E eu voltei Tivemos de cortar relações Durante uns tempos Porque houve mesmo Um corte da parte dela Por causa daquilo E da situação toda E voltei a falar com ela Nesse caso é diferente Mas parece que era tudo esclarecido Querias ir falar mais Querias pelo menos Falar mais uma vez Com aquela pessoa Como é que tu Como é que tu achas Que isso te pode fazer bem? Ou o que é que te pode trazer? O que é que te traz de bom isso? Se é que traz alguma coisa de bom Queres saber tudo? Nada Então porquê que tu continuas Nessa coisa? Se isso me traz coisas boas Porquê que tu te dás a isso? Porque tu Mesmo sabendo que isso existe Moras A conseguir combater As tuas inseguranças E os teus males Sim A resolver As coisas que te apurquentam Sim Percebes? Mas porquê que isso Sim, sim Eu estou a perceber Estou a perceber Mas tu reconheças a partida Que isso aí vai te fazer mal? Mas eu não reconheço a partida Eu vou reconhecendo Agora Num processo de maturação Completamente diferente Eu vou ter sido assim Grande parte da minha vida Sem reparar Exatamente Sem reparar Eu posso ter sido tóxico Para muita gente Por causa disso E proposto também Distanciamento emocional E não sei o que Aliás Eu estou a lembrar-me agora De exemplos Em que eu Estive próximo de pessoas Depois Houve um distanciamento emocional Da minha parte E depois eu quero esclarecer tudo Porquê que houve um distanciamento emocional? Como se eu tivesse Que escrever um tratado Só porque se afastaste de uma pessoa Olha Tem que justificar tudo Olha Pá Aconteceu isto assim e assim Não conseguiu com isto assim e assado Em vez de tipo Cortar Olha Não pode ser Vamos fechar aqui a linha Vamos Mas já pensaste Nunca vai ser Nunca as pessoas Te vão conseguir entender completamente Claro que já pensei nisso Mas é que Sempre soube disso Até a raciência É o mais lógico De se fazer Que é que ninguém Compreende As pessoas não estão na tua pele Obrigado Vocês estão a respeitar de caralho A minha insegurança A dizer Não olha Sabes que é muito fácil Eu estou a dizer Isto é difícil de trabalhar Não, não, não Não estamos a dizer Que é fácil Mas tipo Sou um amigo de merda É verdade Gosto que tenhas frisado Mas podes precisar de ouvir isto Ainda bem que sabes isso Mas eu estou a expressar Mas eu não estou a respeitar Eu estou a perceber Aquilo que estás a dizer Mas sei lá Se tu estás a dizer uma coisa E eu se chegasse à tua vez Se há tens razão Continua a ser Mas eu não preciso Por exemplo Que tu me entendas Mas eu também Eu sei que tu me precisas Que eu te entendas Mas há algumas pessoas Eu Queres muito que te entendam Eu a dizia até agora Porque é uma palavra difícil de dizer Mas eu cobro Eu cobro que me entendam Tipo Tu já me deste provas De que entendes este lado meu Mas há 10 minutos Estava a dizer que eu não te respeito É a tua opinião Desenvolvido a acusar Agora a sério Imagina que eu fazia uma piada E que tu me censuravas por isso Eu ficava tipo Uma piada Que normalmente faça E tu Agora olha O teu sentido de humor A tua avaliação do meu sentido de humor Mudava completamente Eu ficava tipo Tu entendes esta parte de mim? Tu entendes o meu sentido de humor? Entendes? Entendes, 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 entendes Mas Noutros pontos Sei lá Estou à espera que tu entendas A A minha insegurança Esta por exemplo É coisa que eu não faço para ti Porque eu sou muito despegado As pessoas Sim Mas há pessoas Que até poderiam ser mais despegadas Ou não Não importa Entendem Empatizam contigo E têm uma boa relação contigo É mas eu empatizo contigo Muito Percebes? Agora Se tu me disseres assim Eu percebo porque é que tu Quando te deixas de dar Com um amigo nosso em comum Eu não vou dizer nomes Porque é que tu tens a necessidade de Falar com essa pessoa Passado meio ano Depois dessa pessoa Nos ter feito merda Merda no sentido Falta um bocado ao respeito Da minha opinião Tu daste ao O que foi? O que foi? Não, não Eu não disse nomes Nem nomes Nem Não há nenhuma pista De quem puderá ser essa pessoa Tu daste ao trabalho De saber porquê E falar E falar E falar Ou devia Eu não dou Simplesmente não dou Se a pessoa No meu entendimento Valer a pena Mas esse também passou Por um episódio Exatamente Esse caso Muito bom que tenhas trazido Esse caso Pronto Foram três anos Foram três anos O que a pessoa nos fez Não foi assim Tão grave Aquilo que te ofendeu Nomeadamente Foi deixar-te à espera Não foi assim Tão grave No contexto do episódio Foi uma sequência Foi um comportamento Que Advem Do Do trauma Psicológico Que aquela pessoa tem A pessoa tem Uma perturbação E eu digo Ganhou a minha lealdade Ao ponto de Se esta pessoa Me ligar Num dia aleatório Eu vou ter com ela Eu nem penso nisso Na verdade Quando ela me liga Eu olha Vou A generalidade das pessoas A larguíssima maioria Das pessoas Ah sim Está bem Despaço Mas será que bom A generalidade das pessoas Até sabe Que não vale a pena Ligar-me Porque eu não vou ter Essa fim Mas há pessoas Que conquistam E nesse caso Não considero Que tenha sido Aquilo que me ofendeu Uma falha de caráter Foi um problema Do foro mental Mas isso Mas eu não censuro Se uma falha de caráter Não deixa de ser uma falha de caráter Não Porque Aquilo Lá está Não deixa de ferir A tua sensibilidade Não deixa de ser Uma relação potencialmente Tóxica para ti E tens todo o direito De te afastar Tal como No meu entendimento Tens o direito De te reaproximar Com uma certa cautela Eu no meu caso Sinto Essa necessidade Entendes? De deixar os pratos limpos Que seja Na minha consciência Até provavelmente Porque Se eu não tivesse presente As dificuldades De foro mental Pelos quais aquela pessoa Passava e passou E passa Podia considerar Uma falha de caráter E não falar mais Mas a cena É que há Por exemplo No caso Que o Castro Está a falar Há faltas De comunicação Que podem ser Entendidas Como faltas De caráter Está tudo misturado Não Uma falha de comunicação Não está Imagina A cena em série Que é um psicopata Sim Consideras que é uma falta De caráter Mas é um transtorno Psicológico também Concordo Não é por isso Que não pode ser Uma mãe Uma mãe Que Abandona o filho Porque não quer saber E tem Porque tem Transtorno Narcísico E importa-se Muito mais com ela Do que com o filho Sim Te consideras Uma falha de caráter Mas também tem Um transtorno De personalidade É verdade Mas Uma pessoa Uma pessoa Imagina Estás numa relação Ou Pais Podemos ir ao lado O que for Que agride Verbal Psicológica Fisicamente Outra pessoa Porque tem Por exemplo Borderline syndrome Síndrome de personalidade Limítrofe Que tem grandes Oscilações de humor E isso pode dar Muita violência Consideras Tem uma falha De caráter Mas aquela pessoa Também tem Um transtorno E é no equilíbrio Entre a ofensa E aquilo que tu Percepcionas Como a dificuldade Pela qual aquela pessoa Está a passar E o quanto Gostas dela Que te vais medir E muita gente Mede o quanto Gosta de outra pessoa Por aquilo que A pessoa já fez por ti O que é que esta pessoa Já fez por mim Para eu a valorizar Eu não consigo fazer isso Mas isso eu concordo E acho que não devemos Olhar para as pessoas Dessa forma Sim Mas ao mesmo tempo Os problemas Que as pessoas têm Servem como atenuantes Mas ao mesmo tempo Não podem Desresponsabilizar Totalmente as pessoas Claro que não Mas eu fiz isso Não Mas tipo Estás a dizer Que é uma falta De caráter Que é uma falta De caráter É Mas é uma falta De caráter Porque tem uma Porque tem uma Uma doença mental Ou o que for Não me interessa O porque Porque isto não é matemático Isto é tudo linguagem Nós estamos aqui A tentar Encontrar-nos No meio da linguagem Podes Traçar aqui Uma arte e manha Como diz o Castro Para justificar Qualquer ação Daquela pessoa Como podes Traçar a mesma Arte e manha Como um bom Advogado Não é? Exatamente A mesma Arte e manha No sentido inverso Para criticar Aquela pessoa Mas por acaso Eu estava a pensar O que é Imagina Até lembra-me Da Neuralink Imagina que A Neuralink É para a frente Estás a ver? E daqui a Sei lá 100 anos Inventam uma tecnologia Que Mede-te uma merda No cérebro E a pessoa Que tem tipo Consegue aceder Ao teu cérebro Tem tipo A tua história de vida Tipo Em imagem Estás a ver aí Ok Armazonado Não sei que é uma coisa Consegues ver a vida Quase real Mas Consegues ouvir vozes Sim Tens um arquivo gigante E tu estás a analisar Eu lembro-me de Michael Jackson Mas podemos ir a qualquer outra pessoa E tu estás a analisar a vida de Michael Jackson Desde o tempo em que ele Em que o pai dele queria ter uma banda de música Mas não conseguiu Então meteu o puto Desde o tempo em que ele levava-nos cornos Batia Quando estava no estúdio Todo o abuso e mais alguém Resofreu Até o ponto em que ele Nunca foi uma criança normal Nunca foi um adolescente Nunca foi um adulto Exato Nunca foi bem Não Nunca foi nada Ele nunca Nunca foi bem Um ser humano Compleito Independente Em que esteve sempre sobre o jogado Ele não passou e tapa nenhuma Aquilo é Olha Exato Agora as pessoas mais famosas do mundo Lida com ele Exato Exato E tu vias isso tudo Mas tipo Não contavam-te Tu não lias Tu vias É muito mais pessoal Tu vias E depois tu também vias o Michael Jackson A fazer Se fez mesmo A fazer aqueles Reboleços todos Nogentes Mas tu vias o que é que se tinha passado Até que ponto É que Isso é Isso é o que Isso é o que Percebes Isso é É numa história Numa história Em que tu empatizas pelo vilão Normalmente é isso que acontece É que tu percebes Quais são as motivações E E tens algum respeito por isso Mas também pode ser Polo horizonte Vou dar um exemplo Que é muito claro O do Joker Do filme do Joker Eu estava a pensar nisso mesmo agora Não é? Sim, sim, sim Mas o Joker Era um Mas tu empatizas Porque por causa Logo aquilo começa Com um ser humano A sofrer muito E tu passas por aquilo Com uma interpretação Brilhante Do Joaquim Finex E E tu crias uma empatia Com aquela pessoa Pronto Depois também está Toda a circunstância Porque o filme Tem o nome dele Há aquela tradição De tu Associares o O herói Ao nome do filme Ao nome Mas é uma interpretação possível E a questão é Tu vias A vida Do Michael Jackson Nessa Hipótese Com o teu processamento Ou seja Tu vias a mesma coisa Do que ele E tiravas as tuas conclusões Ou tu eras capaz De estar Dentro da cabeça dele É Isso é engraçado Pois São coisas Completamente diferentes Ou tu teres Ou tu teres Uma coisa que é Em tempo real Tempo real Não é tempo real Mas em tempo real Daquela ação Que estava a ser cometida Tu estavas a ter Os sentimentos Tu achas que aquela pessoa Que estava a ter Estavas completamente imerso Nessa realidade Tu ias pensar Já Ele te sentiu isto Nesta altura Isto vai Nunca na vida Vais te ficar a morte Mas Atenua De caralho Sim E o que é que acontece É que aquela pessoa Não está Quando pratica A ação Subsequente Neste caso Quando pratica A ação danosa Para outros Não fez O raciocínio Não foi Ah eu fui abusado Em criança Portanto agora vou Abusar crianças O que for Percebes Eu fui violentado Neste período Da minha vida Portanto agora vou ser Eu fui maltratado Aqui Eu fui maltratado Em casa Por isso agora sou o chefe E vou maltratar As pessoas que estão Abaixo de mim na empresa Percebes Eu sou frustrado E por isso Vou insultar Outras pessoas Para me sentir melhor Que comigo próprio As pessoas Não fazem esse raciocínio Simplesmente Agem Continuam a viver E é possível mudar Pois é isso Às vezes é Às vezes é Às vezes não Exato Mas aqui estamos A falar de um caso De um crime Mas vou dar o exemplo Sabes que Grandes Grandes filósofos Do século XX Eram a favor Da abolição Da idade de consentimento Ou seja Deixava de haver O abuso sexual Existe Né Podes Ter relações sexuais Contra Existe a relação sexual Contra a vontade Mas não é gravada Por ser menor É só É só O Foucault O Sartre E a Simone de Beauvoir São três exemplos São três nomes Que imagino que já estejas ouvido E a Simone de Beauvoir É um unicórnio feminista Está basicamente Tinha Teve Certa posição na vida Em que defendia Esse tipo de pensamento Porque No essencial A minha leitura É de que Tu Não Não és ninguém Para definir Mas aquilo é muito estranho É muito existencialista Não és ninguém Para definir A vida do outro Entendes? Mas tu não tens Que proteger A vida dos outros? Pois é Em sociedade Pensas muito nisso Né? Claro Mas calma Nós esperamos isso Da sociedade E agora Não estou Não estou a voltar ao ponto Estou a ir ao ponto de seguir Nós pensamos Que a sociedade Que a sociedade Temos que proteger Os outros Mas depois Individualmente Agimos para nos proteger A nós E àqueles que nos são Mais próximos Desculpa Posso? Posso? Desculpa Desculpa Me ameja Não Acho que No dia a dia Estás a ver Tu olhas sempre Para ti E para os teus E vives a vida Consoante isso Que é Se conseguir fazer isto Aqui vou fazer Mas se tu vires Um caso De uma pessoa A precisar de ajuda Socorro Tu és ajudado Sem pensar Estás a ver E até se calhar Vais-te pôr em ti Em risco Para ajudar aquela pessoa Que está mesmo a precisar Que tu ajudes Estás a pessoa Com a dizer E se aí já Tu estás a pôr Não sei E se tiveres Acabado de receber Uma chamada Da tua irmã Dizer que foi esfaqueada Estás a correr E ter com a tua irmã Que foi esfaqueada E que está a morrer A 300 metros de ti E vês uma pessoa Que acabou de ser É isso que eu estou a dizer Tu estás a proteger-te a ti Tipo Tu não parás Sim Mas a sociedade Tipo Imagina Não é isso que eu estou a dizer Eu disse Tu individualmente Atuas para te proteger A ti e aos teus E tu deste um exemplo Mas tu Não és a sociedade Tu deste um exemplo Estás a passar no sítio E tivessem uma pessoa A sofrer E vais ajudar A maioria das pessoas Mas naquele momento Funciona como sociedade A maior parte das pessoas Funciona como sociedade Olha que eu não concordo Não concordas com isso? Não Concordo Acho que a maior parte das pessoas São boas pessoas Olha Falámos a semana passada Numa parte que não foi incluída No episódio Sobre fogo ao fisco Se as pessoas agissem Todas em sociedade Não existiria fogo ao fisco Ele tem razão Percebes? Mas tu estás à procura Do proveito próprio Consideras Feitas as contas Eu fico com mais dinheiro para mim É o que me importa Ou não vou dar um contrato A esta pessoa Porque me melhora a mim E depois há É que tem Porque quando Há empresa Ou organização Ou o que for O que é que é mais importante Para mim? Continuo a achar Mas se calhar É uma ideia muito ingênua De mim De minha parte Eu continuo a achar Que a maior parte das pessoas São boas pessoas Eu não estou a dizer Que as pessoas são boas pessoas Mas Agem em interesse próprio Sim Agem em interesse próprio Sim Repara Desculpa Tu queres ganhar dinheiro Para pôr comida na mesa Não é para poderes Dar mais dinheiro Para a caridade Sim Eu não estou a dizer isso Estou a dizer É que nós Agimos todos E esta ideia de sociedade Que nos foi encutida Também existe muito Porque Se nós Fossemos ensinados A ter uma opinião Somente Tipo para nós E singular Nós nunca olhávamos para os outros Tu não davas tipo 50 cento de alguém Que precisa na rua Não davas Sim Mano Sei lá Eu acho que Nós acho que A maioria das pessoas Vivem em sociedade Porque compreendo O que é que é viver na sociedade Obviamente que existem Outros estúpidos E atrasados mentais Seste tem uma afirmação Que tem um trigger gigante Para mim Mas isso não Mas isso pode ter a ver Com a sociologia Se calhar Não sei Desculpa Porque Seste Eu acho que a maioria Faço zinhos num papel Não sou Hã? Eu ia só fazer zinhos num papel Também Agora para lá Destas merdas Destas horas Mas qual foi o trigger Para assim Eu acho que a maior parte Das pessoas compreende Como é viver em sociedade Ou algo do género Foi isso que eu disse E não achas que hoje em dia As pessoas já comecem a compreender? Não As pessoas Não, não Calma Não, desculpa No sentido em que As pessoas não fazem ideia Daquilo que as está a afetar E a fazer mexer Ou seja É continuar a viver Vamos dar um exemplo Toda a gente Quase toda a gente E agora questiona-se isso um bocadinho Aceita Se trabalha oito horas por dia Cinco dias por semana É o normal Há 200 anos atrás Havia quem trabalhasse 16 horas por dia Sete dias por semana Há 200 anos atrás Mas há 300 ainda mais E há 500 ainda mais Havia quem trabalhasse Essas mesmas horas Sem pagar Sem ser pago Sem ser respeitado E não eram essas mesmas horas Se fosse preciso era o dia inteiro Sim, não Tinham que descansar A ser chicoteado Se fosse preciso A ser castigado Sem direitos nenhum Essas pessoas sabiam O que era viver em sociedade Não, mas Agora nós Começam a perceber Qual é que foi O iluminismo que nos deu Para agora nós Achamos que vivemos em sociedade Temos mais informação Não, mas eu disse Começam a perceber Porque começamos a identificar Por lá Como é isso Vês um anúncio Determinado A coisa estimula-te Aceitas ou rejeitas Estás a dar swipe No Instagram Nas stories Aparece-te uma cena Sei lá Roupa Sneakers Música Uma música que gostes Está lá patrocinada E vais lá a buscar E interagis de maneira Completamente orgânica Com a sociedade Não estás a refletir Em todas as consequências Que isso traz Mas eu acho que hoje em dia Achas que a maior parte Das pessoas sabem viver Em sociedade Eu não disse Eu não disse na totalidade Eu disse que começam Eu disse que começam A conseguir Sim Eu acho que sim Eu acho que a maior parte Das pessoas sabem viver Em sociedade Se não gostar Imagina Se a maior parte A maior parte Ainda tens muitos A maior parte das pessoas Aceita que Se calhar sou eu Olha A maior parte das pessoas Aceita Que uma pessoa Que elas conhecem Conduz a bêbata Isso não é vencedor Não vais pôr em risco Mas já está Eu disse a maior parte E eu não conheço Eu não conheço Ninguém Eu não conheço Ninguém Que deixasse Tipo um amigo Conduzível Ou alguém conhecido Mas não Não conheces ninguém? Não conheço ninguém Mas tu já deixaste Eu também Já andámos em carros Com pessoas bêbadas A conduzir Eu já me meti Num risco De estar bêbado Num carro Mas tipo Deixar aquela pessoa Ou seja Se alguém Cheasse à meia vez Não consigo levar o carro Mas vou levar o carro A questão é Não Se as pessoas Se as pessoas Se as pessoas Soubem Sem todas Viverem em sociedade No sentido Daquilo que as afeta E daquilo que respeita Sabiam que iam Para um jantar Ou para uma festa Ou para um sítio Onde vão beber E não levam o carro Sim Entendes? Sim Mas depois repara Acho que estás a ir À parte muito literal O que é que é isso Então era suposto De ir à parte Qual é que é a parte figurativa? A cena da parte figurativa É que no geral Acho que a maior parte Das pessoas Sabem estar Agora Há momentos Em que podem não estar Em compactuar Com aquilo que é Viver em sociedade Ok Sim Agora Polonizar só para No geral Acho que as pessoas Sabem viver em sociedade Imagina o que é que era Tipo tu tens 10 milhões de portugueses Neste bocadinho de terra Imagina o que é que era 10% da população Em Portugal Não saber viver em sociedade Tipo não tem comportamentos Mas quais são os critérios O que é que é saber Viver em sociedade Não respeitar Não respeitar a lei Não Hã? Acho que deve haver Mais de 10% De criminosos Não estou a dizer Tipo que Os pipoxão De falar disto Não De falar criminosos De falar disto Pronto Então vamos ver Para não dar Um exemplo Deste pedaço de terra Há 50 anos Na Austrália Era-te permitido Caçar seres humanos Se fossem aborígenes Sim As pessoas que caçavam Aborígenes Sabiam viver em sociedade Naquela altura sim Pronto Sim Man Ok Tu tens normas sociais Tu estás preocupado Com o respeito Das normas sociais Sim Mas Tenho a ideia Que a conversa começou Por Teres uma boa Conduta moral Não Sim Que é uma coisa Que evolui Pode ter começado assim Mas eu estou a falar Tipo neste momento Não Mas as pessoas Neste momento É isto Mas as pessoas Não estão necessariamente Conscientes Dessas normas Estamos a falar Falaste logo da lei Porque a lei É a norma Que está escrita E que é imposta Claro E tem que ser respeitada Mas por exemplo Em Portugal Muitas leis Não são impostas Claro Olha por exemplo Hora de ponta Quem estaciona em segunda fila Em hora de ponta Era um pinheiro no cu Sim por exemplo Esses gajos não sabem Mesmo nada Viver em sociedade Mas espera aí Os engenheiros Do ordenamento Do território Que em zonas comerciais Não prevêm Local para cargas E descargas Sabem viver em sociedade São incompetentes No trabalho deles Na sociedade Por exemplo Mas sabem viver em sociedade Mas percebes o que eu estou a dizer Percebo Isto é muito mais complexo Do que tipo Respeitas Sabes o que é Que é a norma social Ou não Ah tu sabes viver em sociedade Se eu sei viver em sociedade Não Sabes Se eu acho que as pessoas não sabem É porque eu também não sei Claro que sabes É exatamente o que eu estou a dizer Claro que sabes Claro que sabes Claro que sabes viver em sociedade Isto também acho que está a ser muito duro Fazes coisas estúpidas Às vezes Fazes Se sabes viver em sociedade É de fuder Oh chico Claro que sabes viver em sociedade Isto está realmente a ser muito duro Se te custa às vezes Claro que a vida possa te custar Agora Sabes viver Claro que sabes Aqui a questão de fundo É que eu acho que ninguém sabe viver Mano tu prejudicas alguém Mano as merdas que fazes Tipo voluntariamente Não Está feito Apanhas o cocó 15 Sim Já Tipo Respeitas as pessoas Não andas a fazer merda Limpas a merda que fazes Vives em sociedade Sabes viver em sociedade Nunca deixas-me tirar alguém Que eu saiba Nunca violaste Nunca prejudicaste outra pessoa E quando Ok já E quando Não não E quando prejudicaste Saber que ias prejudicar Tipo eu estou a falar Sim E quando Eu estou a falar moralmente Então tipo Deixas-me encher de porrada Uma pessoa assim Não 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 Mas psicologicamente Posso já tê-lo feito Isso é viver em comunidade Mais que em sociedade Até Só tens uma relação próxima Com uma pessoa Estamos a falar tipo num Grande Oh chico Mas estás a ser chatinho Estou a ser chato Estás Estás a ser chatinho agora Toda só chico Olha a boca das horas É que a tua veia Está a ficar tipo Ué Saliando E isso é quando Tu ficas picuinhas Não estou a perceber O que é que estás a dizer E faz muito sentido isso E era muito interessante Aperfundarmos isso Porque faz sentido Estás a dizer Sim Faz sentido Perceberes que Já Olha Dando o exemplo Do Benjamin Button O filme Porquê que eu lembro disso Não sei Mas vamos seguir A esta linha Para saber Que há uma cena no filme Que é quando a gaja Aparte a perna Ok E há tipo um segmento Do filme Que uma pessoa atrasa-se Porque está a apertar os cordões E porque se atrasou A apertar os cordões Teve que parar um trânsito Porque não passou na passadeira E essa pessoa parou no trânsito Porque a gaja esqueceu Se a apertar os cordões E então arrancou Dois segundos mais tarde E depois não parou No vermelho Estás a ver Arrancou no vermelho E todos esses Pequenos acontecimentos De coisas Que não vão ter acontecido Neste caso Uma pessoa passar Num vermelho Vão originar Que no Todos aqueles Eu fiz uma boita Não é? Todos aqueles pequenos Acontecimentos Vão originar Que aquela pessoa Tipo tem um acidente Ok Já Ok Eu faço merdas Como devia fazer Estás a ver Tipo eu mando É estúpido dizer Mas eu pego Tipo eu estou fumando Um cigarro E mando a viata Para o chão E é crime 200 paus Se é por causa disso Tipo que vai herder Um monte Às vezes Às vezes pode ser Pega uma gaivota Pega na viata E depois leva Para o coelho Não Que isso provavelmente Houve uma gaivota Pegar na viata Provavelmente a viata Apaga-se Suficiente Mas pode voltar A reacender Não sei Eu não percebo Tu podes estar À beira de um pinhal Agora Atiras E ia ser No meio da cidade Estou no meio do porto Apá Podes Olha Pés Marqueias Podes incendiar Um caixote lixo Mas doutes outro exemplo Sei lá E eu agora De covid Estás a ver Há dois dias Entrei no Uber sem máscara E esqueci-me da máscara Perguntei ao gajo O gajo Para fazer as regras As regras Da sociedade Saber viver em sociedade Mudou muito Num último anime Mas eu falei Com o gajo Esqueci-me da máscara Ele disse Olha me tem mal Está bem Mas eu Estou a faltar Esqueci-me da máscara em casa Estava com pressa Não houve muito disso Nem de um lado Nem do outro Mas houve Por exemplo Muitos movimentos Em alguns países Tão 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 divisionistas Que As pessoas Que andavam sem máscaras Eram acusadas De ser assassinas Na rua por outras Claro 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 Mas é isso Mas Lá está Nós podemos ir Tipo ao extremo E podemos até ridicularizar O extremo Podemos ir Às coisas Mas a questão é Até palpáveis Tu podes ser extremo Numa coisa E não ser na outra Claro que podes ser extremo Mas tu veis que existe Tem que haver um consenso Nas coisas O que é que é viver em sociedade Vamos para Para de ser assim Francisco O que é que é viver em sociedade É tu Conseguires É tu respeitares as normas O máximo que conseguires Obviamente que a merda Tu não vais respeitar Ele não respeita merdas Tu não respeitas Eu não respeito Se é por causa disso Que nós nos devemos viver em sociedade Para mim viver em sociedade Nem é respeitar as normas É cooperar Para chegar mais longe Para por exemplo Fazer evoluir as normas E às vezes isso significa Que não as vais respeitar Por exemplo No dia 23 de abril de 1974 As normas eram umas No dia 23 de abril de 1976 Dois anos depois As normas eram outras Eu acho que viver em sociedade Faz parte de Fazer esse processo Que eu considero Progresso Percebes Não é só respeitares o que está Porque respeitares o que está E nem vais muito longe Alguma vez uma pessoa Que se lembrou de pegar Num carro bêbada Relou não sei quantas pessoas E a partir de aí Usaste cinto de segurança Percebes É verdade mano Tipo tu está Mano É verdade Sim Obviamente não foi Não sei se aconteceu Mas antigamente Tu não tinhas Que usar cinto de segurança E eu vava Um bêbado Pogar num carro É que tu usaste Atropelamento E cinto de segurança O cinto de segurança Em nada Tem a ver com o atropelamento Outra pessoa que me estava Com o cinto também foi Sim Ele nem vais longe O 11 de setembro O gajo que se lembrou Nem mais longe E a partir de aí Começaram a ver Marshalls Estás a ver Para controlar A merda dos aviões Exatamente Mano Está bem Caralho mano Foda-se Olha o meu primo Me shipava a Playstation 2 Foi preso Foi calço Foi para a prisão Teve dois meses preso A partir de aí Me shipava a Playstation 2 Pronto Olha que merda Pronto agora imagina Que o teu primo Em vez de shipar a Playstation 2 Tinha sido Não foi preso nada Tinha sido recrutado Pelo Estado Islâmico Para shipar a Playstation 2 Então bro Entretenimento Olha para direcionar rockets O ship da Playstation 2 Direcionaria rockets Calqueteles Molotov Olha Vou aproveitar a deixa E acabar o podcast Assim de forma explosiva Mas eu acho Que tu sabes bem A sociedade da Francisco Tu achas que não sabes Mas tu sabes Eu estou a estar agora Agora tu entraste a cena Mas então acaba o podcast Comportem-se Tapete Acaba o podcast Mas comportem-se As pessoas Acabamos o podcast Assim com este momento Explosivo Forma explosiva E depois imprimi o like Comportem-se Tchau